Bom, boa noite, aliás, boa tarde ainda, 17 horas e 51 minutos. Boa tarde a todos os meus irmãos e irmãs cearenses. Hoje foi um dia de várias reuniões aqui no cabinete, na sede do governo do estado. Reuniões com várias secretarias, secretaria de planejamento, secretaria de segurança, secretaria de saúde, secretaria de desenvolvimento econômico, enfim. Até porque todas as ações precisam ser coordenadas, alinhadas e cada secretaria tem o seu papel importante nesse momento de enfrentamento dessa crise na saúde, não só no Ceará, no Brasil e no mundo. Hoje, inclusive, nós discutimos uma série de medidas relacionadas à questão da economia, da proteção ao emprego, da questão social e estamos definindo uma série de ações importantes, além das ações estruturantes para a questão da saúde, como as compras, a forma de agilizar que essas compras cheguem mais rápido aqui ao Ceará. Há um problema seríssimo de logística, do ponto de vista de aquisição de insumos, de EPIs, que são equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde, equipamentos, enfim. E essas ações, repito, elas precisam ser coordenadas, coordenadas, inclusive, com os municípios, com os secretários municipais de saúde, com os prefeitos municipais. Aliás, eu quero aqui dizer que o papel dos prefeitos e dos secretários municipais de saúde são muito importantes. Eles têm procurado fazer, cada um no seu município, procurado fazer um trabalho de articulação, de orientação, de conscientização. É importantíssimo na estruturação do seu sistema básico de saúde, porque a porta de entrada do sistema são as unidades básicas, é o posto de saúde do município. Então, precisamos preparar, estruturar. E aí eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer os prefeitos, agradecer aos secretários municipais de saúde, que têm aí desempenhado, esforçado, juntamente com todos os profissionais de saúde do Ceará, na estruturação e na preparação para esse enfrentamento que nós estamos vivendo hoje no Ceará e no Brasil. Portanto, quero deixar aqui esse registro hoje aos prefeitos municipais e aos secretários municipais de saúde. Depois, dizer da mesma forma que essas ações precisam ser coordenadas no nosso Estado, também elas precisam ser coordenadas a nível de União, do Brasil. E hoje eu conversei longamente com o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, preocupado com essa falta de alinhamento das ações a nível nacional. E também conversamos muito sobre aprovação hoje. O Senado Federal está reunido exatamente agora à tarde para aprovar um valor da renda mínima, que é um auxílio emergencial, durante um período de três meses, para profissionais, trabalhadores e trabalhadoras informais no Brasil. Isso significa uma grande parcela de trabalhadores e trabalhadoras do Ceará, que a partir dessa aprovação, inclusive ele me disse hoje que queria aprovar hoje e já publicar no Diário Oficial, hoje ainda, para que essas medidas já possam ser sancionadas pelo presidente e os estados e municípios já possam começar o cadastro dessas pessoas para receber esse auxílio. Lembrando que serão R$ 600,00 pelo trabalhador ou a trabalhadora informal, podendo chegar para as mulheres que são chefes de família, podendo chegar a dobrar isso a R$ 1.200,00, dependendo da renda da família daquela unidade habitacional. Então, eu considero que essa é uma das medidas mais importantes nesse momento, urgentes, por isso que eu, vocês sabem da minha luta, que eu tenho trabalhado muito para isso, para garantir que a nossa grande preocupação nesse momento é proteger as famílias mais vulneráveis no Ceará e no Brasil. Essas têm que ter um olhar especial e, principalmente, essas que vivem da informalidade, do trabalho informal, que não tem a carteira assinada, que vivem da informalidade, é um ambulante, enfim. E hoje o Senado Federal deverá, daqui a pouco, estar aprovando essa ajuda emergencial e não tenho dúvida que será muito importante. Lembrando que aqui no Ceará também nós estamos tomando algumas medidas importantes, como já anunciei, que a família de baixa renda não pagarão contas de água e esgoto nos próximos 90 dias. Tenho trabalhado fortemente, em breve estaria anunciando aqui outras medidas na área de energia, na área social no Ceará. Temos, inclusive, antecipado o pagamento do cartão Mais Infância, por exemplo, para as famílias, para quase 50 mil mães no Ceará. E outras medidas nós estamos discutindo, as nossas equipes têm discutido para atenuar e mitigar os efeitos dessa crise aos trabalhadores, às trabalhadoras, aos informais e à população cearense. Dizer também, da mesma forma que essas ações precisam ser coordenadas, o meu estilo sempre tem sido o estilo do diálogo, de ouvir as pessoas, de conversar, de ouvir as suas reclamações, sugestões. E é o que eu tenho feito ao longo desses dias, ouvindo o setor social e ouvindo o setor produtivo. O setor produtivo, que é importante, é importante uma articulação, não só para mitigar os efeitos econômicos dessa crise, que está efetando o mundo inteiro, para garantir o emprego das pessoas. Isso é fundamental. E eu tomei uma série de medidas que iria repartir aqui com os senhores, a pedido do setor produtivo, onde me reuni com o presidente da Federação das Indústrias, da Fé Comércio, que representa o comércio, da CDL, que são os lojistas, da área da agricultura, da FAEC, dos sindiões, do transporte urbano, enfim. E eles fizeram uma série de pedidos e pleitos por conta desse período. E é exatamente para minimizar o efeito e evitar desemprego, garantir a permanência do emprego, que eu atendi as demandas. E aqui eu vou citar as demandas atendidas pelos segmentos. Primeiro que nós dispensamos o pagamento dos impostos por parte das micro e pequenas empresas do Simples Nacional, aquelas empresas que são cadastradas dentro do Simples Nacional, são micro e pequenas empresas, para suspender o pagamento dos impostos ao governo do Estado do Ceará nesses 90 dias, durante três meses. Por parte do governo do Estado do Ceará, isso já está resolvido, porém isso precisa de uma autorização do Comitê Nacional, gestor do Simples Nacional. Então, por parte do Estado do Ceará, está autorizado a dispensa desse pagamento das micro e pequenas empresárias do Ceará pelos próximos 90 dias. Da mesma forma que está, pelos próximos 90 dias, as empresas, os estabelecimentos, elas vão ter 90 dias para atender as demandas decorrentes das atividades fiscalizatórias do Estado. O Estado fez fiscalizações em determinados estabelecimentos e agora nós vamos prorrogar o prazo para apresentação desses documentos ou das ações para atender essas demandas por 90 dias. Está postergado. Nada será cobrado nos próximos 90 dias desses estabelecimentos ou dessas empresas. Da mesma forma que o Estado, as empresas pagam refinanciamento. Ou seja, uma empresa que atrasou o seu imposto, a gente chama de refis, refinanciou aquilo que estava atrasado. Então, também foi feito um pedido por parte das empresas, dos estabelecimentos de suspender o pagamento desse refinanciamento. E nós autorizamos, estamos autorizando nos próximos 90 dias as empresas também não pagarem os seus refinanciamentos dos impostos ao Estado do Ceará. Então, vai ficar suspensa esse pagamento durante o mês de abril, maio e junho, retornando depois dessa crise que nós estamos enfrentando. Então, mais um pedido atendido pelo governo do Estado. Depois, a extinção obrigatória do pagamento do fundo do equilíbrio fiscal, o FEF. O Estado do Ceará dá incentivo fiscal às empresas. Então, nós tiramos na época 10% desse incentivo fiscal das empresas e as empresas precisam pagar isso para o fundo. Então, nós estamos suspendendo também esse pagamento das empresas também pelos próximos três meses para aliviar também a situação das empresas no Estado do Ceará. Depois, nós prorrogamos a validade de certidões negativas, ou seja, a certidão que valem hoje vai valer pelos próximos 90 dias, permitindo a habilitação das empresas em processos licitatórios do Estado, enfim, diminuindo a burocracia e facilitando a vida das empresas no Ceará. Então, mais um pleito atendido do segmento. Depois, prorrogando por mais 90 dias o prazo da apresentação das obrigações acessórias das empresas. Isso é fundamental, foi mais um pedido, nós estamos prorrogando por 90 dias essa apresentação. Quem era obrigado a apresentar agora só precisará apresentar daqui a 90 dias. Como também foi suspenso por 90 dias as inscrições, ou seja, uma empresa quando às vezes não paga o imposto é devedora, se inscreve na dívida ativa do Estado, fica inadimplente. Então, nós estamos suspendendo também qualquer inscrição de empresa na dívida ativa do Estado também pelo prazo de 90 dias, ou seja, permitindo que as empresas tenham evitar protesto, execução fiscal e inscrição na dívida ativa por 90 dias aqui no Ceará. Da mesma forma que estamos prorrogando os regimes especiais de tributação também por 90 dias aqui no Ceará. E tudo isso é exatamente para facilitar e ajudar a garantir os negócios no Ceará durante esse período de crise e garantir o emprego das pessoas. Tudo isso tem esse objetivo. Nós estamos facilitando a vida das empresas para que elas possam garantir os seus negócios e garantir os empregos das pessoas que elas empregam hoje no Ceará. Muitas já estão dando férias coletivas, antecipando as férias, negociando com o trabalhador e isso é fundamental. É fundamental, esse é o momento de união de todos. O mundo inteiro está perdendo, os negócios estão perdendo no mundo inteiro e esse é o momento de solidariedade, de união de todos nós. Fazemos um esforço grande para protegermos a economia, protegermos o emprego e principalmente proteger aqueles mais vulneráveis, aqueles que mais precisam no Estado do Ceará. Então, essas também eu queria aqui anunciar essas medidas importantes que foram demandas feitas pelo segmento, pelo setor e estão sendo atendidas por parte do governo do Estado do Ceará. Da mesma forma que, repito, tudo isso precisa ter uma articulação, ações coordenadas, eu quero aqui também fazer um registro de que a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Ceará autorizou hoje, foi assinado hoje, ele está fazendo o APGJ através do Manuel Pinheiro, que é o Procurador-Geral de Justiça, eles aprovaram do Conselho Estadual de Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, eles têm um fundo lá no Ministério Público, e eles autorizaram nesse Conselho destinar 10 milhões desse fundo para a Secretaria de Saúde para investir nesse momento no combate ao coronavírus. Portanto, já foi aprovado pelo Conselho, eu já modifiquei a rubrica do orçamento do Estado, eu quero aqui agradecer ao Ministério Público, ao Procurador Manuel Pinheiro e a todos que fazem o Ministério Público do Estado do Ceará esse ato importante de solidariedade com o povo cearense. Da mesma forma que, falando em Procuradoria-Geral de Justiça, eu estou, de certa forma, indignado com o abuso do poder econômico que está acontecendo, eu recebi várias denúncias de pessoas se aproveitando nesse momento e aumentando fortemente o preço de alguns produtos no Estado do Ceará. Isso é crime, isso é crime, isso está previsto, crime previsto em lei, crime do abuso do poder econômico, é crime, está previsto crime no decreto e eu queria aqui pedir a vocês que isso pode denunciar no deco, vou dar até o número 0800 275 8001 8001 Vou repetir, 0800 275 8001 8001 ou seja, denuncie, se alguém estiver querendo cobrar um preço abusivo de algum produto nesse momento, no Estado do Ceará. Tenho recebido muitas reclamações de álcool gel, de máscara, de alguns produtos alimentícios, portanto, vamos denunciar e faça um apelo a essas pessoas que esse é um momento de solidariedade, não é um momento de exploração, isso é crime e nós vamos usar todo o rigor da lei para punir aqueles que estão cometendo esse crime, esses crimes no Estado do Ceará. depois da mesma forma de falar dos fake news, é um absurdo o que tem acontecido de fake news nesse momento no Ceará e no Brasil, mas vou falar especificamente aqui no Ceará e as pessoas começam a acreditar em fake news aqui no Estado, dizer também que fake news é crime, inclusive, tudo que está acontecendo no Ceará nós estamos encaminhando para a polícia para ser investigado para punir o crime está previsto no artigo 340 do Código Penal e a pena de detenção de um a seis meses ou multa, portanto, quero aqui avisar as pessoas que estão fazendo fake news que isso é crime e da prisão cometer e todos os fake news estão sendo feitos que estão chegando a nós nós estamos enviando para a polícia para investigar e para punir e responsabilizar essas pessoas dizer que essa semana eu deverei estar aí anunciando uma série de ações importantes para os cearenses dizer que hoje é o primeiro dia da renovação do nosso decreto dizer que hoje a César contabilizou no seu relatório no seu boletim 382 casos confirmados de coronavírus no Ceará com 5 óbitos continuamos os mesmos óbitos de ontem tenho conversado muito hoje com a equipe da César da Secretaria de Saúde e o que eles têm me colocado da importância dessas ações de isolamento social para diminuir a velocidade dessa curva o quanto a gente tem diminuído essa velocidade que não tem nos permitido primeiro evitar essa velocidade de contaminação e segundo nos dar tempo para preparar o sistema público de saúde lembrando nós já estamos com o hospital Leonardo da Vinci funcionando já atendendo com pacientes exclusivamente do coronavírus aqui no Ceará tempo para que a gente possa adquirir que está em falta no mundo inteiro os insumos para as unidades hospitalares e de saúde do estado do Ceará eu fiz uma grande compra como já anunciei já autorizei já investi 245 milhões só em compra de insumos e equipamentos nesses últimos dias para atender não só as unidades públicas do Ceará mas distribuir também com os municípios principalmente com as equipes de saúde do estado do Ceará com os profissionais inclusive comprei 350 mil testes rápidos para que a gente possa também testar mais ainda pessoas aqui no estado do Ceará essa tem sido uma estratégia nossa é por isso que o Ceará tem um elevado número de casos porque nós estamos testando muito não sei como é que está fazendo os outros estados e agora com mais 350 mil testes rápidos os primeiros chegando já hoje nós vamos iniciar mais testes do Ceará para nos dar um planejamento e informações mais informações para a gente poder fazer a nossa estratégia de planejamento de ação nesse combate ao coronavírus aqui no estado do Ceará enfim quero aqui agradecer a população cearense que tem compreendido esse momento reafirmar o meu compromisso de estar aqui 24 horas dedicado trabalhando para que a gente possa combater esse momento e enfrentar esse momento juntos todos juntos cada um na sua casa mas juntos juntos no espírito na luta na esperança que isso vai passar essa é uma fase e que sempre lembrando que o mais importante de tudo isso é salvar vidas é respeitar a vida das pessoas e esse é o nosso compromisso então eu quero aqui dizer mais uma vez aos 9 milhões de cearense que o meu compromisso a minha dedicação e tudo que eu puder fazer para que a gente possa enfrentar para minimizar o sofrimento mitigar os problemas do povo cearense contará com o governador Camilo Santana tanto que eu queria dizer que vamos enfrentar isso juntos essa crise é mundial a gente assiste a televisão e fica até triste de ver depoimentos situações de países que estão praticamente paralisados e aqui no Ceará em muitos estados do Brasil nós estamos fazendo nós governadores nós estamos nos antecipando nós estamos trabalhando a prevenção para que não aconteça no Brasil o que está acontecendo na Itália o que está acontecendo na Espanha repito porque a prioridade são as pessoas é proteger sempre proteger a vida e proteger proteger as pessoas do emprego mas principalmente proteger as pessoas do vírus do coronavírus portanto estarei durante toda essa semana procurando conversar com vocês anunciando medidas importantes e quero aqui agradecer ao Congresso Nacional que tem sido sensível e que hoje o Senado a Câmara já aprovou e hoje o Senado vai aprovar a ajuda emergencial para os trabalhadores e trabalhadoras informais no Brasil de 600 reais por mês durante 3 meses podendo chegar a 1.200 se for mulheres chefe de família e isso vai ser uma ajuda muito importante para milhões de brasileiros e para milhares de cearense portanto uma boa noite continuamos no trabalho unidos e na fé que tudo isso passará um abraço forte uma boa noite e até o próximo vídeo